Possível um namorinho entre os meninos, tem alguma coisa assim ou não? Sim, a gente sempre conversou abertamente, né? Porque hoje tem que ser assim, né? A gente deixou tudo bem claro com ela. Ela é muito minha menina também, ela não conta as coisas. E quando ela começou assim, né? Querer ficar na internet, falar com outras pessoas, a gente sempre conversou com ela, que a gente achava melhor se ela conhecesse alguém, pra não ficar na rua, pra levar pra casa, pra ficar no portão, pra gente conhecer a pessoa, conhecer a família. Mas ela nunca levou ninguém assim em casa, nunca falou assim de namorado, só falou assim que achava alguém bonito ou outro, mas de namorado não. E a senhora tem que alguém possivelmente possa ter aliciado sua filha, né? seduzido a sabrindo que é uma menina de 14 anos, e o dinheiro ela pode pegar ele na lábia dele, e pode não estar tendo como se desvencilhar com essa possível pessoa, hein? Porque ela nunca, ela não sai assim, ela não pega ônibus, ela não pega trem, ela não sai, ela nunca pegou no esporte assim. E ela não tinha dinheiro. O bilhete único dela fica com o saco na minha bolsa, porque ela vai pra escola de casa e volta até a escola de casa. E nem dinheiro, nem bilhete ela tinha. Como que ela ia ficar se locomovendo desse jeito? Se viram ela na estação? A polícia diz o que com a senhora? Então, as informações que eu tive, eu acionei o 90, pra eles ir até o local, mas eles falaram que for, e não localizaram, e se eu tivesse mais informações, eu ficava me entrevistado com eles. Mas só isso mesmo. Ok. Bernardo, daqui a pouco eu volto com vocês, mas lá o Bernardo Armani vai trazer outros detalhes dessa reportagem. Tem algo pra apresentar por hora ou não, Bernardo? Olha, a família voltou hoje aqui na Estação Diretura Rana Norte, entregou seus clientes, e também descreveu outro relato de um homem, de um vendedor ambulante, que atua dentro dos três, e de ter certeza, que vira a garota, coincidência também, dentro de um trem, aqui em São Paulo. E a descrição dele, combina perfeitamente com a Sabrina. Obrigado. Obrigado.